Música Eu era novo, né, e eles já eram todos de origem de idade, aí me acolheram aqui e falaram, olha, eu estou vendo de você que você vai ser um bom pescador. Aí os outros pescadores olharam e falaram assim, ele leva jeito, ele leva jeito para ser pescador, vamos ajudar ele. Aí, vamos ajudar ele, começaram a me carregar aqui na beira da praia para fazer pescaria de arrastão, que puxava a rede, está entendendo, aqui na beira da praia, o arrastão. E depois que eu fiquei aqui uns três anos pescando de arrastão aqui na beira da praia, eles começaram com dez anos de idade, começaram a me levar eu dentro do barco lá para fora. Foi a primeira vez que eu fui, eu me senti um pouco mal. Eu, deu um enjoo, porque, por causa da marizinha do mar, está entendendo? Mas depois ele falou, olha, você enjoou, você não vai enjoar mais. Aí eu falei, mas como eu não vou enjoar mais? Você vai ter que comer um pedaço de fígado de cação. É, você vai comer um pedaço de cação cru, mas vamos abrir o cação, vai tirar o fígado, cortar um pedaço e você vai comer de manhã. Aí você vai ter coragem, você é pescador? Eu vou ser assim, eu vou, pequeno, né? Eu vou ser pescador, então, você vai ter que comer. Aí, chegou ali na beira, ele tirou um pedaço do fígado, abriu o cação, o caçanete, tirou o fígado e cortou um pedaço e me deu. Abra a boca, aí eu abri a boca. Aí ele aí botou o fígado dentro da minha boca, mastiga. Eu mastiguei, engole logo, eu olho, eu engoli. Tá. Tá. Meu, a minha proteção dentro do mar é São Pedro e a mamãe é Manjá, porque é ela que é a dona do mar, tá entendendo? Deus escolheu ela pra tomar conta daquela parte ali, então, nós temos que respeitar. Porque ali não é o nosso mundo, né? Já pensou se ali fosse o nosso mundo? A gente saía andando daqui, ia andando assim, opa, eu quero esse peixe aqui, eu quero esse aqui. Mas não respira lá, pra respirar tem que botar canudo e então compressor, né? E aí E aí E aí E aí Quando tem essa festa de Réveillon, esses navios que chegam ali fora para assistir os fogos, eles são todos estrangeiros, é, a maioria praticamente. Eles vêm de lá e jogam uma porção de dinheiro dentro da água, ele joga dinheiro dentro da água, joga cordão dentro da água, ouro dentro da água, tudo lá fora, a mamãe já agarra e joga tudo aqui na beira aqui para a gente. Quando a água está suja ali, aquela sujeira na água, o pessoal olha assim, essa água está suja, não dá para a gente tomar um banho aqui, está certo, não dá para tomar um banho ali, mas ali está cheio de dinheiro. A gente entra ali, põe a nota de 50, nota de 20, nota de 10, nota de 5, põe a euro, põe a dólar, tudo que vem quanto a água está suja ali, entendendo? Quando o mar fica bravo, que bate aqui, sobe, sobe na calçada, vai lá que ele lava isso tudo aqui. Quando ele lava isso aqui, nós procuramos aqui na areia, ouro, cordão, anel, pulseira, certo? As pessoas, às vezes eles perdem, eles vêm e mergulham com o cordão no pescoço, quando vai procurar o cordão, o meu cordão já, o cordão já saiu do pescoço, já está ali dentro da água. Depois o mar fica bravo, a mamãe já joga tudo aqui para aqui, mas acha todinho, acha cordão de ouro, acha aliança, acha euro, acha dólar, a gente acha para ele. A minha relação com a Copacabana é uma coisa muito maravilhosa, é uma coisa muito esplendosa, porque quando eu cheguei aqui, isso aqui era, a maioria era tudo casa baixa, isso aqui, tudo casa baixa. Depois que eles fizeram pista aí, alarguearam a pista, derrubaram as casas baixas e fizeram, começaram a fazer governaria de prédio, grande, alto, certo? Era tudo só, a maioria que tinha era quatro, cinco andadas só. E quando eu cheguei aqui, a prefeitura aqui, puxava, o lixo era pegado, puxado na carroça com burro, cavalo, cavalo, aqueles burros, aqueles burros, que puxavam para pegar o lixo nos prédios, nas casas, passavam assim, com aqueles baiozão cheio de lixo, eles pegavam e iam despejando dentro da carroça e burros que puxavam. E eu achava aquilo muito ruim, eu não gostava daquilo, porque eu achava que o animal tinha ficado na fazenda, não era ficar aqui, carregando esses negócios aqui. É. Hoje, Copacabana, para mim, é o seguinte, ela está bem adiantada, é, evoluiu muito. Pela época que eu cheguei aqui, Copacabana só está faltando agora ter arranha-céu de cem, de cem andares. Porque o resto está começando a ter tudo. E aí 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 Quando eu estou no mar, o que me desafia é quando ele está muito bravo, quebrando, e eu dentro de um barquinho desse, pequeno, eu viajo em pé. Eu viajo de pé, afundo, perna, ele balança para lá, balança para cá, eu não caio. Já acostumado com o balanço do mar, certo? E as marolas, que eu acho uma maravilha, muito delicioso, muito esprendoso, fora de série. Você gosta dessa sensação de estar no mar? Eu, 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 eu amo isso aí, eu adoro isso aí. Eu amo, adoro. Isso aí é minha vida. Mas por que você gosta dessa sensação do perigo no mar? É porque eu acho que eu fui um escolhido, né? Porque não teve quando, é, Jesus falou, lança a rede, não tinha ninguém que pegou peixe, mas ele chegou e falou, vamos lá de novo, lança a rede, que aí está a pinta. Aí ele lançou a rede e veio peixe para tudo quanto é lado. E isso, eu me sinto muito feliz com isso, quando eu chego lá e vejo muita peixe. Ahn? Eu, eu senti que era uma coisa que era para mim mesmo, que eu estava sendo chamado para aquilo. Que eu estava sendo um escolhido para isso, porque a pessoa para ser pescador, não é dizer assim, eu vou ser pescador. É, a gente é escolhido, eu não sei, é uma força dos astros, é uma força de Deus, está entendendo? Que dá para nós que a gente tem aquela intuição, que você vai chegar lá dentro da água, no fundo, você vai chegar no fundo do mar com aquela água e você se sente assim, uma coisa assim, tranquila, uma coisa que parece que te chamou você para ali, está entendendo? Para você fazer aquilo, aí você começa a ter aquele gosto, você faz aquilo com gosto, com amor. Eu, eu convivo aqui esse tempo todo, mas é tudo com amor e com gosto desde quando eu comecei. Eu me sinto maravilhosamente, eu não sei, aqui é minha vida, aqui é minha casa, aqui é tudo para mim, está entendendo? Desde a idade de 8 anos até hoje, com 70, eu sou o caco. Caco significa um pedaço de pedra quebrada, uma garrafa cai e quebrou, é caco, fica aquele caquinho tudo pelo chão, é caco, um pedaço de pau quebrado, é caco. E eu sou o caco, mas sou um caco de carne. Caco significa um pedaço de 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 ped Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto